Maria da Fé, beijo, vinte e quatro é o número vinte e quatro. Deixa eu mandar um abraço também pro Teco, a Rosinha, o comandante na cidade de Campo Belo. Cinquenta e oito, marca o cinquenta e oito. Alô, Teco, como é que cê tá, garoto? Comandante, aquele abraço especial pra você, número quarenta e três, quarenta e três. É o Helbi, o comandante, né? Esse garoto é fera. Vinte e um, marca o vinte e um. Vai do Paulo, no Samambaia, em Andradas. Eu estive em Andradas essa semana, hein? Número dezoito, dezoito. A nossa também pro Wilson, o garoto da sorte na cidade de Campo Belo. Alô, 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 tudo bem? Vinte e oito, marca o vinte e oito.